16 de outubro, Santa Margarida Maria Alacoque, Deus suscitou este luseiro, ou seja, portadora da luz, que é Cristo, num período em que a igreja penetrava as trevas do jansenismo, a doutrina que pregava um rigorismo que esfriava o amor de muitos e afastava o povo dos sacramentos. O nome de Santa Margarida Maria Alacoque está intimamente ligado à fervorosa devoção ao sagrado coração de Jesus. Nasceu na França em 1647, teve infância e adolescência provadas, sofridas. Órfã de pai e educada por irmãs clarissas, muito nova pegou uma estranha doença que só a deixou depois de fazer o voto à Santíssima Virgem. Com a intercessão da Virgem Maria, foi curada e pôde ser formada na cultura e religião, até que provada e preparada no cadinho da humilhação começou a cultuar o Santíssimo Sacramento do altar e diante do coração eucarístico começou a ter revelações divinas. Uma das revelações. Eis aqui o coração que tanto amou os homens até se esgotar e consumir para testemunhar-lhe seu amor e em troca não recebe da maior parte senão ingratidões, friezas e desprezos. As muitas mensagens insistiram num maior amor à Santíssima Eucaristia, a comunhão reparadora nas primeiras sextas-feiras do mês e a hora santa em reparação da humanidade. Incompreendida por vários, Margarida teve o apoio de um sacerdote. Recebeu o reconhecimento do povo que podia agora deixar o medo e mergulhar no amor de Deus. Leão XIII consagrou o mundo ao sagrado coração de Jesus e o Papa Pio XIII recomendou esta devoção que nos leva ao encontro do coração eucarístico de Jesus. Santa Margarida Maria Alacoque morreu em 1690 e foi canonizada pelo Papa Bento XV em 1920. Santa Margarida Maria Alacoque, rogai por nós! Amor de Maria Alacoque, rogai por nós!